Perfeitamente no seu corpo. Eu cheguei! Gostosão! Doce feito esse algodão! Depois que o Deco foi atingido por uma presilha pontuda, ele vai para o treinamento mesmo assim. Só que no caminho eles encontram o All Might. E acreditem, o All Might tinha virado um vendedor de algodão doce. Fica pensando em... Eu me esforcei tanto na piada e vocês me ignoraram completamente. Eu não achei a menor. E eu cheguei! Gostosão! Doce feito esse algodão! Cadê o professor Aizawa? O Aizawa ficou sabendo aí de um assunto urgente e teve que resolver. Quando você pensa que já viu de tudo.